O nosso quadro de saúde hoje, gente, vai ser com uma pessoa incrível, que eu já conheço há muitos anos e que, sabe aquele sonho dourado que você tem de trazer uma pessoa da área de ginecologia pra fazer o nosso quadro de saúde? Então, convidei e pra nossa alegria, ela aceitou! E ela é muito 10, porque eu já conheço ela como pessoa há muitos anos, como médica também. Doutora Flávia Henriquez com a gente aqui hoje. Tudo bom, Flávia? Oi, Fabiola, tudo bem? Tá bonitana, né? Obrigada, prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Flávia. E sabe que o nosso público precisa te conhecer melhor. Eu conheço tudo, mas vamos conversar com o nosso público aonde você se formou, quanto tempo você tá em Joinville, que vocês estão vendo que o sotaque dela não é daqui, né, gente? Não, eu não perco esse sotaque. Mas eu sou quase joinvilense já. É, né? Quantos anos você tá aqui? Eu vim pra cá em 99. Eu fiz faculdade na FURG, na Fundação Universidade Rio Grande, lá na Federal. E vim pra cá pra fazer a residência de ginecologia na Darcy Vargas. Ah! Foi uma ótima residência. É, né? Lá é top, né? É, muito bom. E depois eu fui pra Escola Paulista de Medicina. Pra fazer a minha especialização em Patologia do Trato Genital Inferior, que é o que eu trabalho até hoje intensivamente. É a tua paixão. É a minha paixão. É essa parte e a parte da adolescência que eu tenho me dedicado bastante atualmente. Então, esse é que era o nosso maior sonho, né? Poder conversar com um público de adolescentes e também sobre a parte inferior. Porque muita gente, ah, ginecologista, tal. A gente principalmente, né, agora, Outubro Rosa, a gente foca tanto na parte de mama, né? Às vezes a gente também tem um desconhecimento da importância da parte inferior, né? E ali é onde tem a maioria dos problemas, não é, Flávia? É, exatamente. E são problemas preveníveis. São problemas que a gente consegue, digamos assim, detectar antes de serem graves. Porque tem algumas patologias que a gente só detecta quando, infelizmente, já tá um pouco mais adiantado. Certo. E no caso específico do câncer de colo de útero, a gente consegue detectar células que estão querendo alterar, mas não são células cancerosas. Então, é um exame simples, rápido, fácil de fazer, não é doloroso. A gente faz no consultório. E é um exame que é super importante para essa parte de prevenção. É, então, esse é o nosso maior objetivo com o convite que nós fizemos para você. Eu acho que prevenir ainda é a melhor vibe, né? É, prevenir é a palavra-chave. O ano inteiro a gente tem que se cuidar, mas o mês de outubro é um mês que ele é voltado para a saúde da mulher. É verdade. Então, a mulher tem que se cuidar como um todo. E esse mês de outubro, que é o chamado outubro rosa, é justamente uma atenção à mulher. Então, fazer o exame da mama, fazer o exame preventivo e também fazer outros exames que ela esteja necessitando. Tudo depende muito da faixa etária. Sim. Tem, claro, quanto mais idade, mais exames a gente precisa fazer. Isso é normal, né? É um cuidado. Então, tirar esse mês de outubro, para quem ainda não foi ao seu ginecologista, ao seu médico, falar, não, esse mês eu vou me cuidar. Eu vou arranjar um tempinho e eu vou cuidar da minha saúde. É verdade. O Flávio, aí também, assim, eu acho que existe um medo, eu acho que é mais medo mesmo, da pessoa. Quando sente alguma coisa ou quando acha alguma coisa, muita gente ainda tem medo de fazer exame, porque, ai, vai que eu acho alguma coisa. Que é aquela história de quem procura acha. É verdade isso. Não é? É verdade. Gente, esses dias eu fiz um post, eu falei, e aí, você já fez o seu exame preventivo? Eu já fiz. A maioria não tinha feito, sabia? Sim. É uma loucura isso. Eu acho que também é uma coisa, assim, muito de empatia, né? Com o seu médico. Sim. Médico, né? É uma relação tão de confiança, né? Eu lembro que quando eu era adolescente, eu tinha uma médica em São Paulo que eu amava. Ela veio comigo até eu ter o meu filho e mudar pra Joinville. É, Fabíola, assim, a empatia é muito importante, porque eu costumo dizer, assim, a gente não muda o nosso cabeleireiro, a gente não muda a nossa manicure, né? Se você gosta dela, você vai sempre nela, você não quer outra. O ginecologista tem muito isso. Tem, né? Você tem que gostar, que ter uma empatia, ter um canal aberto pra conversar. Às vezes, a paciente chega pra mim e diz, olha, eu mudei de médico porque eu quero conversar sobre tal assunto e eu não tinha um canal. Então, eu acho que a empatia é muito importante, principalmente num consultório ginecológico, que é um assunto muito íntimo. É, então. Você não tá falando do seu pé, do seu cabelo, você tá falando de um assunto que é muito íntimo e é difícil ainda hoje em dia. É, eu acho também. E eu acho que, principalmente, pras adolescentes, né? Porque a hora que, quando a adolescente começa a ter a sua vida sexual, ela precisa esclarecer um monte de coisa. Apesar de que, claro, gente, sem dúvida, a internet, mas é diferente, porque a internet aceita tudo, faz tudo. E muitas vezes, nem tudo que tá lá é verdade, aliás, a maioria das vezes, né? Sim, a maioria das vezes são informações erróneas, um pouco distorcidas. E até eu digo mais, as adolescentes, elas têm que ir num consultório ginecológico antes de ter a primeira atividade sexual. A primeira vez. É importante que elas procurem a informação antes, porque, hoje em dia, a gente tem vacinas que são importantes fazer antes da atividade sexual. Se vai ou não usar algum anticoncepcional, algum método contraceptivo, qual é o melhor pra cada pessoa, qual que ela vai se adaptar. Nem sempre o da colega da escola vai ser bom pra ela, pode ter alguma reação, algum efeito adverso. Então, eu sempre falo que, antes de ter a primeira relação, é muito bom passar num consultório pra trocar uma ideia. Quando começa a menstruar, também surgem várias dúvidas, né? Se a menstruação tá certa, tá regular, se é muito, se é pouco, se atrasa, se não atrasa. Nossa, quanto assunto que eu vou ter que conversar contigo. Você já tá convidada pra vir mais 59 vezes. Que bom. Ô, Flávia, e a adolescência é tua paixão, né? É, é a minha paixão. Eu gosto muito de trabalhar com adolescente. E como é que é essa história? Eu não tive filhas, mulheres, né? Eu só tenho homens, né? Eu tenho três meninos. Eu também só tenho meninos. Pois é. Como é que é essa história da mãe levar na ginecologista? Eu acho que deve... Como é que é isso? Porque tem mãe que fala, não, você vai no meu, tem mãe que dá liberdade. Como é que tem sido essa história? Então, Fabiola, eu gosto de deixar muito à vontade, tá? Tem mães que vão junto e preferem esperar na minha sala de espera. Tem mães que gostam de entrar junto, conversar comigo e depois elas saem. Aí vai a dinâmica da família. Certo. Mas o importante é a adolescente ter o espaço e se sentir à vontade, se sentir confortável para conversar comigo. Elas se abrem? A maioria, sim. Na segunda consulta, sim. A primeira é mais difícil e tal. Ela está me conhecendo também, eu estou conhecendo ela. Então, é como se fosse um namoro, assim. Mas a partir da segunda consulta, já começa a fluir e eu tenho algumas adolescentes que agora vão sozinhas. A mãe já nem vai mais, porque a mãe também tem uma confiança em mim. Então, já diz para ela, olha, agora você vai sozinha, já sabe onde é. Então, é um namoro, né? Vai da dinâmica familiar, tem mãe que gosta mais de estar junto, né? Tem mãe que já fica mais na retaguarda. É, e eu acho que também, quando começa essa história em casa, eu acho que já tem que ter mesmo, né? E tem pai que às vezes leva, que eu acho muito legal. É, olha. Gente, eu não tinha nem pensado nisso. É, tem pai que leva, às vezes a mãe está viajando, a mãe trabalha. E aí, o pai vai e conversa comigo, né? Dá aqueles toques e depois sai, aguarda e aí a menina conversa para ter mais liberdade. Então, eu acho muito legal também, quando vai o pai levar. Legal. Você chegou num congresso, né? Sim, cheguei. Eu vi ali nas redes sociais. O que você foi buscar? Então, eu fui no Congresso Brasileiro de Patologia do Trato Genital, em São Paulo. E é um congresso muito bom, porque vai os melhores professores nossos, brasileiros, e professores de fora também. Tinham professores do exterior, que vieram dar palestras. Então, é muito bom para a gente se atualizar, né? Ter segurança, não. Eu estou no caminho certo, eu estou fazendo certo. Tem coisa nova, vou pesquisar. Tem medicação nova, tratamento novo, vou atrás. E sempre é bom esses congressos que vêm pessoas fora, para atualizar, para o conhecimento. Ai, tem tanta coisa que eu quero te perguntar, Guria. Eu quero te perguntar sobre o HPV, eu quero te perguntar sobre os exames de prevenção, quero te perguntar sobre menopausas, um monte de coisa. Então, eu já vou deixar aqui um convite para a doutora Flávia Henriquez voltar no nosso programa. Mas antes, vamos falar de HPV, antes de terminar essa matéria, bem rapidinho? Vamos falar de HPV, vamos falar. Não resisti, gente. É só mais uma coisinha. E aí, que história é essa? Vacina, não vacina, é, não é? Como é que é? O que que é? Fabiola, então assim, ó, o que veio agora novinho do Congresso e nesses guidelines mais atualizados é que precisa vacinar, tá? Precisa? Precisa. Quando? Então, qual é a idade? De 9 a 14 anos o SUS fornece de graça essa vacina. Uau! É igual a vacina particular, não tem nenhuma diferença. E assim, a gente tem que aproveitar porque é uma vacina cara, né? A saúde brasileira, ela tem vários defeitos, a gente sabe, mas o nosso calendário de vacinação, ele é muito completo. Olha! E as pessoas, infelizmente, não estão aproveitando. Por falta de informação, às vezes, talvez, né? Por falta de informação, por medo, por, ah, mas vai ter alguma reação adversa, vai acontecer alguma coisa. Certo. Não vai. E o mais legal é que essa vacina, desde o ano passado, ela foi liberada para meninos. Então, os meninos também devem se vacinar. Olha! Dos 9 aos 14 anos. Passou de 14 anos, não vacinou, tem vacina até 45 anos, mas na rede privada. Certo. Aí, a pessoa vai ter que pagar as três doses. Mas tem. Mas tem. Esse é o mais importante. Precisa. Né? Então, isso é um mito que a gente tem que quebrar. Uhum. Né? Ah, mas vai ter algum efeito colateral, a minha filha vai ter tal coisa. Não, não vai. Qualquer vacina, qualquer vacina, pode dar um pouquinho de febre, um pouquinho de desconforto, mas o benefício, ele é muito maior. Sim. Muito maior. Para quem não sabe o que é HPV? HPV é uma sigla que quer dizer papiloma vírus humano. Esse vírus, ele tem mais de 200 tipos e alguns tipos estão ligados ao câncer de colo de útero, câncer de vulva, câncer de pênis, câncer de vagina. Então, por isso que ela, essa vacina, ela é extensiva aos meninos, porque o homem também tem HPV. Uhum. Olha, gente, super interessante, eu acho que é um, é uma especialidade da medicina, eu gosto muito da medicina, eu sou assim, apaixonada, né? O nosso público, sabe? Porque a gente sempre está trazendo várias especialidades aqui, mas a ginecologia é uma especialidade que eu acho assim, nossa, ela é rica, né? Em detalhes, em prevenção, em doenças, em tudo que a gente precisa, deve e pode conversar com a população em geral, né? É utilidade pública no duro, né? É. Então, eu quero já agradecer muito a tua presença, né? Obrigada, eu que agradeço, Fabiola. Por ter aceitado o nosso convite e já quero deixar aqui também um convite para você voltar, porque são muitos assuntos. Você pode entrar em contato conosco, né? Manda o seu assunto, que a gente vai, com certeza, atender o seu pedido. E também você pode acompanhar a doutora Flávia Henriquez nas redes sociais, ela tem também ali vários posts de prevenção e de bate-papo, muito bacana. E também no nosso canal do YouTube, né? Que estamos lá com um milhão e cinquenta e não sei quantas mil visualizações, que tem sido super legal. Então, se você está assistindo essa matéria na TV e conhece pessoas que gostariam, pode compartilhar, né? No nosso canal do YouTube, nas redes sociais. Nós estamos lá sempre. Onde está todo mundo, nós também estamos. E onde a gente pode colaborar para a sua vida ser melhor, a gente também faz questão disso. Obrigada, então. Mais um quadro de saúde. Dessa vez, conversamos com a doutora Flávia Henriquez, ginecologista. Amei, amei, amei. Adorei. E você? Deixa lá o seu comentário. E aí